Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou a Patrícia de Paula e o boletim em tempo desta quarta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, já está no ar. Falando em trabalhadores, a classe de professores continua em greve há duas semanas. Aqui no Amazonas, ontem a categoria foi ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado para pedir apoio aos deputados. Eles também prometem repor as aulas perdidas. Aos poucos, os professores foram chegando à Assembleia Legislativa. Cerca de 400 profissionais de educação participaram do movimento. O protesto começou na Arena da Amazônia e terminou com a presença em massa da categoria no plenário do Legislativo. Os professores lotaram o plenário da Assembleia Legislativa. Eles vieram de uma caminhada do ginásio Amadeu Teixeira, cerca de dois quilômetros, e agora estão todos concentrados aqui no plenário, numa tentativa de forçar o governo a negociar. Agora nós estamos mostrando para vocês a intensidade de pessoas aqui. Inclusive, é até difícil andar. Muita gente acabou entrando aqui no plenário com a autorização da Assembleia Legislativa e eles prometem sair daqui apenas com uma negociação. Os professores entregaram nesta segunda-feira ao governo um estudo encomendado ao Diese, que revela perdas salariais acima de 9% para a categoria desde 2014. Voltem para a sala de aula, que a gente negocia. Isso não é negociação. Um dos parlamentares subiu a galeria do plenário e conversou com a categoria. Serafim Correia ressaltou a importância do diálogo entre professores e governo. Eu acho que chegou o momento de aprofundar o diálogo, aprofundar a conversa. O que é possível fazer, o que não é possível fazer, como é possível fazer. É hora do entendimento. A greve dos professores já dura 16 dias. A classe pede 15% de reajuste salarial. Sobre os prejuízos causados aos alunos, os docentes alegam que há flexibilidade no calendário. E assim que a situação for normalizada, as aulas devem ser repostas sem maiores problemas. E na tarde de ontem, a classe dos professores se reuniu em assembleia para analisar a proposta apresentada pelo vice-governador Carlos Almeida. Sem acordo, a categoria decidiu manter a greve por tempo indeterminado. O governador Wilson Lima também esteve reunido ontem com uma comissão de professores do município de Manicoré, que fica aí a 302 quilômetros da capital. E afirmou que vai fazer o que for de direito dentro das limitações orçamentárias e também financeiras. Ele alegou que qualquer reajuste, além da inflação dos últimos 12 meses, vai ferir a lei de responsabilidade fiscal. E com isso, ele pode até ser preso. E permanece o alerta sobre as enchentes que castigam mais de 100 mil ribeirinhos em vários municípios do interior. A Defesa Civil tem intensificado os atendimentos nas comunidades isoladas. O alerta de cheia é feito desde 1989. Ele garante a eficiência dos órgãos integrados de defesa civil na ajuda humanitária às comunidades isoladas por conta da subida das águas. O Serviço de Proteção da Amazônia participou nesta terça-feira da apresentação do segundo alerta e mostrou dados preocupantes nas calhas dos rios, com chuva acima da média. A expectativa que a gente tem é que o Eninho vai enfraquecer, mas ainda no começo do próximo trimestre, nos meses de maio, junho e julho, ele esteja atuando. Principalmente no mês de maio, ainda com um pouco de deficiência nessas duas bacias citadas anteriormente. O primeiro alerta de cheia foi apresentado no dia 29 de março deste ano. Ele já revelava uma certa preocupação nos municípios que geralmente são afetados nesta época do ano. 133 estações estão sendo monitoradas no Amazonas. Há 115 anos, essa régua aqui do Porto de Manaus é o registro oficial das cheias da região. Aqui estão registradas as 22 maiores cheias da região amazônica. A cota hoje é de 27 metros e 47 centímetros, mas a previsão para este ano, a previsão máxima, é de 29 metros e 17 centímetros. Alguns centímetros a menos que a maior cheia da região de 2012, que chegou a 29 metros e 97 centímetros. Mas o Rio Negro deve continuar subindo até o mês de junho. Em todo o estado, já são 12 municípios em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, pelo menos 100 mil pessoas, já foram afetadas pela cheia deste ano. Nós já estamos fazendo o planejamento para atender 8 e 6, principalmente no Alto Solimões. Mas o nosso secretário tem determinado e o nosso trabalho está sendo intenso para dar uma resposta à altura da população que está sendo afetada. O Serviço Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de cheia no dia 31 de maio. É bom ficar todo mundo atento mesmo, viu? E a seguir, chegamos ao mês das mães. E você, já sabe o que vai dar este presente? Os comerciantes estão otimistas. É no próximo bloco. Até já. E você, já sabe o que vai dar este presente?